A Mojang removeu esse item do Minecraft. O item que eu tô falando é a câmera fotográfica. Sim, ela existia dentro do jogo, mas só na versão Bedrock. Até as betas do Nether Update, ela podia ser pega por comandos, mas bem, ela foi removida porque ela só explodia. Mas na versão Education Edition, que é a versão dada às escolas, você pode pegar facilmente por dentro do inventário. E você pode usar elas tanto pra tirar fotos em primeira pessoa, ou a moda antiga. E todas as fotos que você tira, elas ficam armazenadas dentro do seu álbum de fotos, e você pode pegar elas no próprio inventário. Você pode pôr elas em molduras pra expor pros seus amigos. Aqui tem algumas minhas. Esse sou eu e o Roger. E essa bem... Eu posso explicar.